Olha só o tema, o culto cristão no lar é um tema que pode mudar a história da humanidade porque a paz que nós queremos para o mundo começa dentro da nossa casa, não tenham dúvidas disso a paz que nós queremos para o mundo começa dentro de nossas casas temos que estar com a nossa casa harmonizada e para isso o André Monteiro selecionou um tema que é o capítulo 1º do livro Jesus no Lar, Chico Xavier pelo Espírito de Neil Lúcio e eu vou ler este capítulo 1º, O Culto Cristão no Lar e peço atenção de todos quero aproveitar para dar um abraço aqui ao nosso querido operador Cláudio que está aqui com o equipamento todo a postos, obrigado Cláudio bem, vamos ao texto O Culto Cristão no Lar povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro tomou-se os sagrados escritos e como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores ninguém compra os resíduos da pesca Jesus sorriu e perguntou de novo E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado modela o barro imprimindo-lhe a forma que deseja O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, mais simples, informou sem vacilar Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu Assim também é o lar diante do mundo O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum Se o negociante seleciona a mercadoria Se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos Como esperar uma comunidade segura e tranquila Sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nós acolhemos A que nos acolhemos Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes Como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos Se não nos habituamos a amar o irmão Desculpe Se nos não habituamos a amar o irmão Mais próximo Associado a nossa luta de cada dia Como respeitar o eterno pai Que nos parece distante? Jesus relanciou o olhar pela sala modesta Fez pequeno intervalo e continuou Pedro Acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna Uma claridade nova A mesa de tua casa é o lar do teu pão Nela recebes do Senhor O alimento para cada dia Por que não instalar ao redor dela A sementeira da felicidade e da paz Na conservação e no pensamento? O pai que nos dá o trigo para o celeiro Através do solo Envia-nos a luz através do céu Se a claridade é a expansão dos raios Que a constituem A fartura começa no grão Olha que legal A fartura começa no grão Em razão disso O evangelho não foi iniciado sobre a multidão Mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos E como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se Murmurou tímido Mestre, seja feito como desejas Então Jesus Convidando os familiares do apóstolo A palestra edificante E a meditação elevada Desenrolou o escrito da sabedoria E abriu na terra O primeiro culto cristão no lar Que beleza Descontando aí a minha Leitura mais ou menos Que beleza de texto Desse livro Você pode encontrar Jesus no lar Capítulo primeiro O culto cristão no lar E Jesus aqui Lógico Eu fiquei lendo e imaginando a cena Você ter Jesus ali Conversando com você Falando sobre questões primárias Da nossa evolução No nosso lar Quer dizer Nas nossas casas É fundamental Que tenhamos Este preparo Porque isto é um exercício Temos que ter Uma hora Um momento Nós precisamos exercitar isso No início Para que se torne um hábito É assim normalmente Aí eu vou começar aqui com Moisés Moisés Sim Uma pessoa que tenha Este hábito De fazer o culto cristão no lar Seja qual religião for Uma pessoa que pegue a sua bíblia Ou que pegue o evangelho Ou que pegue o livro da sua religião E divida com os seus familiares Isso precisa ser um costume exercitado no início Ou é natural acontecer? Nós precisamos nos dispor A esse propósito Fazer o culto do evangelho no lar É abrir as portas Para Jesus Ele é convidado A participar A comungar conosco Do pensamento Das necessidades E desses propósitos E desses propósitos Libertadores Que o evangelho possui Então Jesus Que é o próprio evangelho Ele aceita o convite Mas ele tem que ser convidado Então ele aguarda A nossa decisão Ele não vai adentrar Em nosso lar Dentro da intimidade Da nossa casa Se nós Não abrirmos as portas Para ele E essas portas São as portas do coração Então não tenhamos vergonha De receber O ser Mais desenvolvido O luminar De inteligência Mais proeminente Que se tem conhecimento A saúde plena De alguém que traz Do seu coração Da sua vida A vontade de distribuí-la Com todos nós Então essa construção Maior De valores Ela é uma decisão Que pode partir De uma única pessoa Mesmo que os outros Ainda não a acompanhem Mesmo que as pessoas Não deem a importância Basta uma única pessoa Abrir o evangelho Lê-lo em voz alta Ou Em voz silenciosa No seu pensamento Eu conheço gente Que começou a fazer O evangelho O culto do evangelho No lar No banheiro Escondido De madrugada Tamanha era a versão Que os outros familiares Tinham Com essa proposta Só que os benefícios Alcançados Foram tão grandes Que ele começou A fazer também De forma aberta E os outros familiares Começaram a saber Do que se tratava Por que ele estava Ficando ali tão quietinho Aquele magnetismo Estabelecendo Vibrações novas Começou a chamar a atenção Então o evangelho É exatamente isso É um convite De amor Que aguarda A decisão De cada um de nós Essa importância Que Jesus faz Da comparação A mesa está lá Todo dia recebendo O pão de cada dia É o alimento físico É o alimento material Do qual nós Precisamos nos nutrir Mas tem um outro alimento Muito mais importante Que é o alimento da alma Então como ele disse Se a casa recebe Em sua mesa O pão de cada dia Como não alimentar O pensamento Como não alimentar A ideia Como não restabelecer Nutrição Para a alma De cada um de nós Então Nós precisamos Dos dois alimentos Só que o alimento Da alma Ainda é mais importante Porque se não houver Equilíbrio Se não houver saúde Se não houver disposição Da alma A saúde do corpo Também fica A desejar Então busca primeiro O reino dos céus E tudo mais Será acrescentado Esse é o pão Da vida Que Jesus Vem nos dar E é abrindo as portas Do lar Que nós recebemos Jesus em nossa casa Para nos nutrir Dessa forma Jesus disse Onde estiver Dois ou três reunidos Em teu nome Agora somos quatro Agora somos quatro E mais os milhares Que estão do outro lado Não é isso? E ele estaria Quatro carnados Exato E ele estaria No meio deles Pois é E mais vocês todos Ouvintes e seguidores Nádia do Couto Vales Já presente Para o nosso debate Pois é Já estou aqui Sem você me chamar Já falei Que isso Você Me sinto em família Com vocês Que nos acompanham E vocês aqui Obrigado Fernando Quando Jesus disse isso Já era um Anúncio Da importância Do culto no lar Onde houver Dois ou três Reunidos Em meu nome Que ele estaria No meio Com certeza E também Quando analisa Essa frase Com o que o Moisés Falou Mesmo sozinho Você pode fazer Porque Jesus Estava falando Para espíritos Então mesmo Você encarnado Pode fazer O culto ao lar Porque você Não está sozinho A espiritualidade Você aumentou Naquele momento Com certeza Vai estar contigo E se dois ou mais Estão ali Jesus também estará Isso é uma certeza Foi ele que prometeu Isso para a gente Agora tem uma coisa Aqui que está no texto Se não aprendemos A viver em paz Entre quatro paredes Como aguardar A harmonia das nações Isso mostra O quanto nós precisamos Dessa arma Para nos proteger No nosso dia a dia Porque Se a gente analisar Uma pergunta Para reflexão Qual é o ambiente espiritual Da nossa casa O que nós fazemos Dentro da nossa casa É uma casa Ou é um lar Que nós temos Nós discutimos Dentro de casa Nós brigamos Nós temos Maus pensamentos Isso vai contaminando Aquele ambiente Ao nosso redor Então nós precisamos Desse culto Do evangelho No lar Para que pelo menos Em alguns momentos Da semana Nós coloquemos Também o pensamento De Jesus Dentro desse lar Que isso vai fazer A diferença Para esse ambiente Espiritual Da onde eu passo Às vezes A maior parte Do meu dia Onde eu vivo Com a minha família Então é realmente Uma coisa muito importante E eu sei que as pessoas Recomendam fazer Uma vez por semana Mas eu falo Para fazer Todo dia Uma vez por semana É o mínimo Se puder Faça todo dia Porque manter Essas palavras Esses pensamentos Atrair esses espíritos Para perto de você Para falar sobre Jesus E os seus ensinamentos Só vai trazer benefícios Não é nada místico Não A doutrina espírita Explica Pela forma Como é a transmissão Do pensamento Como se dá Isso dentro Do ambiente físico E perispiritual Da nossa casa Então este é o programa Debate na Rio Eu pincei Uma frase De Joana de Angelis Que eu gostaria Que a nossa querida Nádia pudesse comentar Que diz o seguinte Acende o sol Do evangelho Em casa Reúne-te Com os teus Para orar E jamais Triunfarão Trevas Em teu lar Em tua família Em teu coração Joana de Angelis Pois é né Eu não vou te perguntar Dessa vez Se você concorda não Nádia Da outra vez Foi uma citação De Kardec E eu perguntei Nádia Você concorda? Interna Você não concorda Às vezes Soa quase Como uma provocação Isso Nádia Quais são os benefícios Alcançados Uma frase Que eu acho Que foi o Fernando Que falou Do estudo Do evangelho No lar Do culto no lar Eu vou lembrar A propósito Da fala do Fernando Em um também precioso Livro de Emmanuel Pela também Doce pena De Chico Xavier Em encontro marcado Que ele fala Sobre esse nosso lar É o teu recanto E ele fala Sobre isso E nós sabemos Que quando nós oramos Como o pensamento É material Por incrível que pareça É material o pensamento Todo o ambiente físico Fica imantado Com as vibrações Positivas ou negativas Que nós estejamos emitindo Dentro dos ambientes físicos Então o teto Fica imantado As paredes Ficam imantadas E isso cria Uma atmosfera Bem fazeja Ou não Dependendo Do que nós estejamos Vibrando Nesse Nesse ambiente Então é uma Se você Que está nos acompanhando Tem um encontro marcado Procure essa lição Que é primorosa E procure as outras também Que são todas primorosas Mas enfim A Joana de Angelis Nos diz isso A Joana tem uma outra frase Em uma outra obra Que ela diz assim Você dispõe De sete dias na semana Cada um desses dias Tem vinte e quatro horas Será que você Não pode reservar Alguns minutos Pelo menos Uma vez na semana Para celebrar Um encontro com o Cristo Isso nos faz Olha Você falou tudo Encontro com o Cristo Ah Joana né E encontro com o Cristo Não quer dizer Que estamos falando De católicos Espíritas Ou qualquer outra religião É o encontro com o Cristo Independe da religião Exatamente Exatamente O governador do planeta E se você Não é Não é espírita Ou se você Nem é cristão Mas se você Tem uma fé Certamente Certamente Que tudo Que você Consagra No livro Da sua reunião Da sua religião Que você Também citou isso No início do programa Você leia O seu corão Leia A Torá Leia Todos os livros Da sua religião Porque Amigos espirituais Os espíritos Protetores Dessa religião Estarão Assistindo A todos O André Luiz Tem Em uma de suas obras Ele descreve Uma cena Que é um salão Imenso Com vários nichos Todos vazios E ele entrou lá E viu A projeção Da mente Daqueles espíritos Desencarnados Que estavam lá Orando Cada qual Segundo a sua crença E eles projetavam No nicho As imagens próprias Da sua religião E estavam lá Todos consagrados Ao bem Então quando a Joana Nos fala sobre isso E toda essa Movimentação Vibratória Que acontece Nos espaços Onde nós estamos Aqui Ou na outra dimensão Na outra vida No plano espiritual Isso faz com que Nós estejamos Completamente Protegidos Contra as intempéries Do mundo Contra os males Os perigos Que o mundo oferece E que mesmo Que nós julguemos Que fomos atingidos Certamente O teremos sido Numa dimensão Muito menor E sempre Ao amparo Sob a proteção De mentes superiores E espíritos amigos Agora eu queria destacar Depois da lição Estamos entre os tempos Depois da leitura Emocionante Porque emocionada Do nosso cristiano Que há ali Uma frase Que é uma coisa Que é um poema Que tem uma dimensão Metafísica Uma profundidade Extraordinária Que é A tua mesa É o lar Do teu pão E se nós Projetarmos isso Para uma outra Dimensão A mesa Onde o seu pão Espiritual Para fazer o culto Do evangelho Está ali Posto Isso é de uma Transcendência Extraordinária Só um O livro Nádia Se não me engano É Libertação Do André Luiz Eu tenho a impressão Mas não tinha certeza Mas se você dá Confiamos Este é o programa Debate na Rio Que começou já Com esse nível E nós ficamos felizes Porque você Ouvinte É que pode Junto com Com os nossos Debatedores aqui Ir aprendendo Ir dividindo Com os seus amigos Todo o conteúdo Deste programa Que traz o tema Hoje O culto cristão No lar Extremamente importante Eu fiz a pergunta Para a Nádia Porque eu já tenho Uma pergunta Para o próximo bloco Da Luciana Do Irajá Mas vocês vão ficar Curiosos aí Porque eu não vou dizer Qual é a pergunta agora Vamos para o intervalo E voltamos Já já Debate na Rio Rádio Rio De Janeiro Construindo Um mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ICEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2224 1060 Ou pelo e-mail Revista Cultura Espírita Arroba Gmail Ponto com Você não pode perder Nos dias 5, 12 e 19 De outubro Às sextas-feiras Sete e meia da noite A peça Paulo e Estêvão Ou musical De Chico Xavier Pelo espírito De Emmanuel Com direção geral De Kaique Assunção O elenco É de primeira linha Com Aline Francis Ariovaldo Filho Caique Assunção Haroldo Mendonça E Marcelo Daimon Nas três primeiras Sextas-feiras De outubro 5, 12 e 19 Às sete e meia da noite No Teatro Enriqueta Brieba Rua Conde de Bonfim 451 Tijuca Tênis Clube O ingresso É 60 reais A inteira E meia entrada É 30 reais Informações Pelos telefones 308-865-9 Ou 995-315-853 Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia Às cinco da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal no Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Compareça ao evento Beneficente Amor em Dose Dupla Com André Trigueiro Meus amigos Eu convido vocês A estarem na Cidade das Artes Na Barra da Tijuca Num evento em benefício Da Casa de Francisco Acolhimento E Carlinhos Conceição No dia 27 de outubro Às duas da tarde A renda será revertida Para o pagamento Do décimo terceiro Dos funcionários Da instituição O local é na Cidade das Artes Avenida das Américas 5300 Barra da Tijuca Fácil chegada de ônibus Metrô e BRT Estacionamento no local O valor do ingresso É de 55 reais Locais de venda Pelo site Se for antecipado Casadefrancisco.com.br No dia do evento Na Cidade das Artes Apenas no dia 27 de outubro Na Livraria da Travessa Rua 7 de setembro 54 Centro Pagamento só em dinheiro Na Livraria Espírita Joana de Ângeles Pagamento só em dinheiro Na Casa de Francisco Terças e quartas-feiras Das sete às oito da noite Telefone 3209-1811 Reserve na sua agenda O dia 11 de novembro Vem aí o segundo Feirão Funtarço Rádio Rio de Janeiro Em Niterói No bairro de Santa Rosa Pé Pequeno No colégio Centrinho Teremos várias atrações Artísticas Cantores Corais Músicos Entre outros artistas Já confirmados Marcelo Daimon Mário Borges Robson Ribeiro E Madrigal Alvorada Os autores de Jauma Santos Marcos de Mário Entre outros Vão participar do nosso Café Literário Teremos várias barracas Com CDs Lanches artesanatos Almoço E várias delícias gastronômicas Dia 11 de novembro Prepare-se e divulgue Se a sua casa espírita Deseja colocar barracas Entre em contato Pelos telefones 2601-3296 2620-7566 Ou por e-mail Seja editora Arroba gmail Ponto com Eduardo Paes Tem um recado Para você A saúde pública Vai ser uma das minhas Prioridades de governo Eu vou pôr em ordem As contas do Estado E colocar as UPAs E os hospitais estaduais Em pleno funcionamento O mais rápido possível Em parceria com as prefeituras Eu vou levar clínicas da família Para todo o Estado do Rio Eu tenho experiência E capacidade Para apresentar resultados Eu fiz isso como prefeito do Rio Vou fazer como governador Para isso Eu peço seu voto no 25 Eduardo Paes Governador 25 Propaganda eleitoral gratuita MDB Trabalho em todo lugar Como deputado Investimentos na saúde Segurança e assistência social Como secretário Ensino profissionalizante Ciência e tecnologia Eu sou Gustavo Tutuca Deputado estadual 15212 Fui prefeita de Saquarima Por oito anos E o meu governo Revolucionou A educação A saúde A urbanização E a segurança Agora Quero levar os projetos Para todo o Rio Ajude com seu voto Franciane 15288 Vote em quem faz Pela reconstrução do Rio Sou Baltazar Agora estadual 12240 Cidinha Campos 75 anos É a última vez Que eu peço o seu voto Para fechar a nossa história Com chave de ouro 12212 Trabalho, ética e respeito Vale a pena votar Luiz Martins 12200 Pela segurança pública Vote delegada Marta Rocha Vote 12040 A juventude precisa de oportunidades Para deputado estadual Tiago Pampolha 12500 PR22 Honrar a palavra Compromisso com o social Pússio firme Em defesa de você Trabalhador É a marca da família Brazão Vote Pedro Brazão Deputado estadual 2201 Vamos com tudo Você não tem candidato? Vote 22 A luta no combate A desigualdade social É a marca da família Brazão Para continuar esse trabalho Preciso do seu voto Vote deputado estadual Pedro Brazão 2201 Vamos com tudo CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 31 minutos Debate na Rio Apresentação Cristiano Moreira Olá querido ouvinte da emissora da fraternidade Sempre lembrando que é a rádio que toda a família pode ouvir O debate na Rio de hoje está abordando o tema O culto cristão no lar Neste momento Em todos os momentos Mas especialmente neste momento Em que o Brasil está Precisamos sim Do exercício Do recolhimento Jesus que é O criador desse planeta Se recolhia para orar Imagina se nós não temos que nos recolher Para fazer o nosso culto cristão no lar Seja no banheiro Como disse o Moisés A pessoa ia para o banheiro E fazia escondido O Fernando também deu aqui outros casos Nádia vai completar também com outros O importante é ter essa conexão com o plano superior Porque nós nunca estamos sozinhos Nós podemos até pensar que estamos sozinhos Num banheiro fazendo o culto Mas com certeza teremos ali amigos Que estão nos assistindo Ou então precisando da nossa prece Eu tenho aqui Acabei de receber em primeira mão Nós aqui da bancada A revista Cultura Espírita Deste mês de setembro Que terminou agora O poder da mente E a consciência celular Por José Henrique Rubim de Carvalho A revista Cultura Espírita É uma revista Que estou colocando aqui para vocês verem Tem assinatura Antes deixa eu dar o telefone Da assinatura 2224 2224 1060 1060 2224 1060 A 60 reais Assinatura anual gente 5 reais cada revista Na sua casa Na sua casa Na sua casa Ou seja É um trabalho feito Primoroso Porque eu conheço a editora Dessa revista Ela seleciona pessoas Com muito gabarito Para que possam escrever as matérias Só especialista Minha querida amiga Nádia do Couto Vale É editora da revista Só especialistas Entram no conteúdo da revista Espíritas E está aqui Olha Você pode procurar na internet Pode ligar para 22 224 10 10 60 1060 Ligue e faça a sua assinatura Só aproveitando aqui Esse comercialzinho Por favor Nós aplicamos Ou pelo menos Tentamos aplicar O método de Kardec Na revista Que é abrir diálogo Com todas as áreas De conhecimento Da contemporaneidade Pinsar as questões De ponta E fazê-las Passar pelo crivo Da doutrina espírita Você veja aqui Essa matéria O poder da mente Que nós temos aqui De capa Dessa vez Com o Rubim Que é o presidente Da Associação Médico Espírita De Friburgo É uma espécie Do que nós Conversamos Com as nossas células Na linha Do Bruce Lipton E que Remonta Até Aristóteles E é uma questão Muito importante Que também Está na faixa Da psiconeuroendocrinologia Que é uma área Recentemente instituída Na medicina E outras questões Porque nós também Obedecemos A faceta Trifacética Abordagem Filosofia Ciência E religião E que você encontra Lá no evangelho No capítulo 27 A ação da prece A ação da prece Exatamente Exato Olha aí A revista Cultura Espírita É parceira Da Rádio Rio de Janeiro Olha só o que tem Na quarta capa Uma propaganda Da Rádio Rio de Janeiro Então é nossa parceira Há muitos anos Não começou agora não Há muitos anos Você pode fazer a assinatura 60 reais por ano Tá bom? Recebe em casa Voltando aqui Ao nosso tema E eu tenho uma pergunta De uma participante Pelo telefone A Luciana do Irajá Moisés Sim Ela pergunta o seguinte De que forma Podemos fazer o culto No lar Quando nossos familiares Pertencem A outras religiões E não simpatizam Com o espiritismo Será que isso acontece? Acontece Acontece sim A Luciana Acontece sim Eu fiz aqui uma brincadeira Como ela pode agir Moisés? Cara Luciana do Irajá Obrigado Pela sua participação O ideal é que sejamos Todos transparentes Na proposta Em que realizamos Da nossa escolha Dentro do campo religioso E que isso não fique velado Porque Jesus nos ensina A termos a coragem da fé A pronunciar o seu nome A escolher a sua vida E realizarmos As atitudes De acordo com o seu propósito moral Então exatamente a questão moral É onde todas as religiões Encontram subsídios Nós temos aí Um acordo em comum Todos os pontos em comum Recaem do bem Dentro da proposta moral do Cristo Então não é preciso Impor Condições Do entendimento espírita Para a pessoa Ou familiar Que tem uma outra religião Mas nós podemos Buscar o ensinamento do Cristo Ama o teu próximo Como a ti mesmo Todas as religiões Que seguem a Jesus Exatamente Estão fundamentadas Na questão moral Faz para o outro O que você gostaria Que ele te fizesse Como se pode realizar Essa atitude Em termos de moral cristã Seguindo o evangelho de Jesus Não é preciso Provar Que o espírito Permanece vivo Após a morte Não é preciso Provar Que há uma necessidade Da reencarnação Nada disso Essas questões São muito particulares Da nossa intimidade Da nossa escolha E aí recai Sobre a responsabilidade Nossa Que assim A vivenciamos Mas sem a necessidade De constranger Não é preciso impor Pontos de vista E nem as nuances Religiosas Para fazer o culto Nós podemos Reunir a mesa Abrir o novo testamento Buscar a passagem Do Cristo Que se refere A construção moral E questionarmos A nós mesmos O que isso Tem a ver Conosco Qual é o respeito Que se trata Diretamente Para com as nossas vidas De uns para com os outros Perante nós mesmos Então todos Podem se reunir A mesa E falar de Jesus Sem que haja Essa necessidade De disputar Até porque O evangelho No lar A proposta O seu objetivo É uma vibração De amor E de paz Para a família Para a união Da família E não para ninguém Ficar disputando Pontos de vista E pensamentos Que trazem De particularidade Diferenciadas Porque é isso Que nos faz Separados Então vamos Vamos nos unir No propósito Moral do Cristo Porque aí Não há divergência É possível fazer O culto do evangelho No lar Com as pessoas Pertencendo a religiões Diferentes Basta que se comungue Da ideia moral Do Cristo Nádia Agora a questão É isso mesmo Né Moisés Mas a questão Às vezes se põe Como no caso Que você citava No início do programa De que uma pessoa Um companheiro Ia para o banheiro Na madrugada Para fazer isso Para não constranger A família Por ser hostilizado Pelos outros Exato Então a questão É você chegar Ao ponto De convencer Os outros A sentarem-se À mesa Para fazer o evangelho Então existe Uma outra estratégia Que ela é eficaz Viu Você chama As pessoas Que tem outras crenças Na sua família E começa com Um ensino Ou um estudo Do antigo testamento Por exemplo Se é um judeu Pega a Torá Porque Até o Kardec Diz que o judaísmo É a religião Que mais se aproxima Do espiritismo Se for isso Você chega a Torá E como a parte moral É comum A todas as religiões Nós estudamos Juntos a Torá Isso já quebra o outro Sim Depois o outro É evangélico Ou é umbandista Pega lá Um texto De algum Preto velho Alguma Alguma comunicação Algum texto Estude aquilo Porque aquilo ali Também é Passível De estar conectado Ao ensinamento De Jesus Então daqui a pouco Chega a hora De você fazer O culto Do evangelho Segundo o espiritismo No seu lar Mas aí todos Já estão hermanados Vocês entendem agora Por que eu adoro Estar aqui nessa posição Acabei de aprender Horrores Aqui com a Nádia Fiquei muito feliz Com essa explicação E vou usar Assim que possível Vou usar Assim que possível Agora tem um fato Que a nossa ouvinte Regina de Petrópolis Está colocando Que é muito importante E aí eu peço Vocês Todos Para que possam comentar Olha só Boa tarde Faço o culto do evangelho Com minha neta Mas tenho notado Ultimamente Que neste dia Surge sempre Algum desentendimento Desentendimento Alguma discórdia em família Por que isso tem ocorrido Já que é um dia Em que o ambiente Está sendo preparado Pela espiritualidade Regina Muito obrigado Pela participação A gente às vezes Liga coisas Que não tem muito a ver Porque o que acontece Muitas vezes Nesses dias A gente está mais atento Aí a gente percebe Mais essas coisas acontecendo Mas quando os espíritos Dizem lá Que as chagas da humanidade É o egoísmo E o orgulho Todos nós Temos o nosso grau De egoísmo E de orgulho E isso naturalmente Faz com que os conflitos Surjam As questões surgem E nós Entramos em conflito Naturalmente Seja em família Seja com os outros Nós não podemos esquecer O ensinamento de Jesus Quando ele trouxe lá O vigiar e orar É justamente Para nós buscarmos A vigilância Agora Regina Não é vigiar o outro não É vigiar a si próprio Principalmente Os seus sentimentos Nesses momentos Dos embates Os seus sentimentos Com os estímulos Que a gente recebe Na vida A gente tem que estar Atento a nós mesmos E a oração Não como uma coisa Mística Não como algo Para agradar a Deus Para ele fazer Aquilo que eu quero Que ele faça Na minha vida A oração Não tem esse objetivo A oração Que Jesus trouxe É para que nós Nos fortalecemos Para encarar as lutas Do dia a dia Agora uma coisa Eu preciso colocar E aí Peço ao Moisés e Nádia Existem também Pessoas Aliás Todos nós Sofremos de alguma forma A Influência Influência De espíritos Amigos Para o bem Ou para o mal Sim Pode acontecer De no dia Vamos imaginar Que eu faço O meu culto no lar Toda quinta-feira Às oito da noite Da mesma forma Que nós temos que ir À casa espírita E no meu caso Toda segunda-feira Às sete da noite E aí Toda segunda-feira De alguma forma Ou de outra Eu sou desviado Para fazer Alguma outra atividade Naquele momento Isto pode ser Causado Por irmãos Desencarnados Que não me querem Neste caminho É a pergunta Certamente Vai fazer o Moisés Fala você Mas depois eu falo É Paulo de Tarso ensina isso Nós somos rodeados Por uma nuvem de testemunhos Então nós comungamos Com os espíritos Que apresentam níveis De imperfeição E de qualidades Como as nossas Sendo que Quando estabelecemos Propostas de renovação Nós incomodamos Aqueles que não querem Realizar essa proposta Então eles vão fazer De tudo Para que não haja Harmonização Para que não haja Oração E isso é uma prova De que a oração É realmente benéfica E libertadora E deve ser Realmente observada Com muito empenho E muita determinação Para que aconteça E que a gente Na hora da discussão Silencie Com essa visão De que existe Um propósito negativo Para que não aconteça O bem Que a gente Saiba ter o olhar De piedade De reconhecimento De imaturidade Do outro Que quer estabelecer Esse concurso negativo E a gente Não dá propensão Para isso Vamos nos acalmar Vamos nos silenciar Não vamos nos dispor A discussão Para que ela Não surja E que os conflitos Não aconteçam E aí a gente Senta, abre o evangelho Começa a ler Põe uma música Mais tranquila Vamos colocar Um pouco de água No copo Para que a espiritualidade Traga os recursos Terapêuticos Para ser tomado No final Da oração O culto Não pode passar De 15 minutos Porque A não ser que Que haja um empenho Um hábito Mais comum Da família Mas o ideal É que ele seja Curto, direto E que ninguém Fique colocando Os seus pontos de vista Que não constranja ninguém E que peça A presença Dos mensageiros de Deus Que adentrem o seu lar Para inspirar a família A realizar o culto E aí você vai conseguir Realizar o culto Com bastante empenho Às vezes Aqui Levantando outras hipóteses Que o cristiano Já começou A abrir para nós Às vezes é assim É a hora Em que Toca o seu telefone É a hora Que batem a sua porta Toca o interfone Um vizinho bate a porta Sabe o que você faz? Atende o telefone E diz Querido Eu agora estou fazendo o culto Você posso me ligar Às tantas horas Ou eu ligo para você Daqui a pouco A vizinha bateu a sua porta Você Convide para entrar Olha Eu estou aqui Fazendo o culto Mas é uma coisa tão boa Eu partilho com você Sente-se Ou seja Não desista Não desista Não desista Tudo o que aconteceu Você traga para O momento Porque o momento está Sob proteção espiritual Então você pode fazer isso E a nossa firmeza Vai fazer com que Essas coisas acabem Exatamente Exatamente Vão desistir Não é? A literatura espírita Não é, Moisés? Essa questão Essa questão da pessoa Que chegou na hora do culto Ela veio para o culto Exatamente Aí as pessoas dizem assim Ih, não vou fazer o culto Porque a pessoa chegou Agora não podemos fazer Não, é justamente por isso Vamos fazer E vamos convidá-la E ela foi inspirada Pelo seu mentor Para adentrar O nosso lar Para participar Conosso do culto Deixa eu só dar um destaque Para os nossos participantes No Facebook A Verônica Rodrigues A Isolina Povil Está dizendo aqui Estou interessada Nesta revista Oba, Isolina Liga para o 22 24 1060 1060 Aí vão te dar um boleto E você vai receber A Nini Xander Pessoal, não vou conseguir ler o texto Mas eu vou dar o nome de vocês A Nini Xander A Cintia Carut O André Luciano Depois eu vou ler com calma, tá? A Cintia Carut Novamente Ela quer de Buenos Aires? Não, não Não é a Cintia, não Não é a Cintia, não Marlene Liso Mandou um olá A Isolina Povil de novo Dizendo Acho muito bom O culto no lar Faço aos domingos Eu me sinto muito bem Vou ver se consigo fazer Outras vezes na semana Olha que ideia Fernanda Que você passou Ainda mais aqui A Carmen Cesar A Sandra Carvalho Cristina Alvim E todos vocês aqui do Facebook Que nos dão esta alegria De fazer parte da nossa audiência Aqui pelo Facebook Seja no AM Seja no Facebook Temos aqui outros participantes Deixa eu ver Por telefone Temos o Luiz da Ilha do Governador E ele diz o seguinte Considerando o tema do programa Acredito também que precisamos Nos reunir de outra forma E nessa reunião Nos proteger Se for além da nossa família E de um pequeno grupo E de um pequeno grupo de amigos Precisamos ir a um lugar Que não seja apenas o lar Ou o trabalho Onde possamos nos reunir Com outros Que buscam esperança Como por exemplo Uma casa espírita Acredito que os caminhos Que nos levam a Deus São quase sempre os mesmos Quem diz isso é o Luiz da Ilha do Governador Ou seja O que ele quis dizer Podemos Que é a raiz etimológica Do termo Vai santificar o ambiente Onde você estiver Estiver orando Com sinceridade de propósitos Você está Abençoando aquele ambiente Não porque nós Sejamos capazes de abençoar Mas a ligação Com o plano espiritual superior É que vai dar essa bênção Vai estabelecer isso Então você pode fazer isso Inclusive Eu conheço casos De companheiros Que às vezes na casa espírita Não tem Como nós não temos De um modo geral Muito tempo Para ficarmos conversando Então as pessoas Se reúnem na casa de um Cada semana É na casa de um ou de outro Aí fazem Uma prece Um culto do evangelho no lar Depois continuam conversando Então isso é uma coisa Muito boa E vai expandindo Irradiando Para Outros Lares Não é isso? E outras famílias Cristiano Desculpa Essa expansão é importante E é realmente o objetivo Mas ela não substitui A oração e a vibração Dentro dos nossos lares Não, não Isso aí Não é para substituir Não, era uma outra Possibilidade Que o Cristiano Perguntou Não, imagine É sempre mais O Oriente não deixou claro Se ele ia substituir ou não Foi bom Por isso que eu coloquei Foi Luiz Foi Luiz Não, eu sei que o Luiz Sabe disso Porque o Luiz Ele é aqui da Rádio Rio de Janeiro Há décadas Não é Luiz? Um abraço para você É porque pode ter Essa conotação Então não vou fazer O culto do evangelho no lar Vou fazer Num bosque Vou fazer Numa praça E isso vai fazer Com que o meu lar Também receba Se eu estiver em outro local Não, esse benefício É pessoal O do lar É importante Não substituir Essa saída Fernando ia dizer uma coisa Eu trouxe uma passagem Uma das poucas passagens Que é assinada No livro dos espíritos Que está lá Depois da questão 4, 9, 5 Que é uma mensagem De São Luiz E Santo Agostinho Que são dois Dos principais espíritos Que contribuíram Com a codificação E eles fazem Um chamamento A todos os espíritas Que eles falam Para a gente o seguinte Quanto vos ajudaria Nos momentos de crise Quanto vos livraria Dos maus espíritos Interrogai os vossos anjos guardiães Estabeleceis entre ele e vós Essa tenra intimidade Que reina entre os melhores amigos Sereis assim mais fortes E mais felizes Olha Nós precisamos buscar Esse contato com a espiritualidade Todos nós temos mentores Temos espíritos Que nos amam bastante E nós não buscamos O contato deles mentalmente Através da prece Através da oração Através de procurarmos Mentalmente esses espíritos E aí volta No que a Nádia falou No início Do campo magnético Que se forma Dentro da nossa casa Quando nós vivemos Em brigas Em discussões Da mesma forma Quando vivemos Harmonicamente Com infelicidade Dentro da nossa casa Isto é extremamente importante O programa de hoje Eu preciso que você Compartilhe Este programa Com os seus amigos Porque isso serve Para todos os nossos ouvintes Quem desejar Entender um pouco mais Sobre o culto cristão no lar Mas falta uma pergunta Que vale muito Como fazer O nosso ouvinte Agora que não é espírita Gostaria de começar A fazer O que ele pode Qual o procedimento Para começar o culto cristão no lar Por favor Pois é Quem vai falar? Pode falar Evidentemente Que nós precisamos Identificar No nosso Nosso tempo Um dia E um horário Em que nós Estejamos livres Para comparecer ao culto Porque Uma vez estabelecido Esse horário Nesse dia Da semana Os amigos Isso passa Para a agenda Do plano espiritual E eles comparecem A nossa casa Nesse dia E nesse horário E nós devemos Estar a postos Já com a nossa água Ali para ser fluidificada Com os livros Que nós vamos usar E com o coração aberto Para receber E também para pedir Porque nós Sempre precisamos De apoio Não importa Se sozinho Ou acompanhado Isso Então você faz Uma prece De abertura Se quiser Cante um hino Ou coloque Uma música Suave Depois você faz Leia uma página Faça o comentário Se você estiver sozinho Faça em voz alta E depois você faz Uma prece De encerramento E gratidão Meus amigos O programa Está chegando No final E eu gostaria Do comentário De vocês Para finalizar o programa Vamos abrir As portas Dos nossos lares Dos nossos corações Para a presença Dos nossos mentores E de Jesus Porque isso Transforma A família E o mundo inteiro É através Da família Que a sociedade Vai melhorar Através do comportamento De cada um Através da família Que a sociedade muda E a projeção E a projeção Dessa melhoria No seu ambiente Familiar Vai alcançar A sociedade Lembrando Que assim Você liberta A sua casa E os familiares De processos Obsessivos Ou da intervenção Negativa De algumas mentes Isso também Traz benefícios A sua saúde Claro Moral Espiritual Mas também Física É bom frisar isso Também Física Este foi o programa Debate na Rio Na próxima quinta-feira Às 13 horas Com André Monteiro Um forte abraço A todos vocês Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue E faça parte Do Clube da Fraternidade Do Clube da Fraternidade E faça parte Do Clube da Fraternidade